Vem me ligando, passando os e-mails, recados de amor Vem me fechando, buscando e me achando, em todos os lugares que eu vou E será que você não se toca? Não quero mais te dar resposta Não me liga, eu tô Tô na caixa postal e não adianta mais me telefonar Abriu a porta e me mandou embora Se liga, não me liga, vai embora Eu tô na caixa postal e nem tô online, não tô no PC Twitter, Facebook, eu não quero saber Se não me deu valor, então pode sofrer Eu tô na caixa postal Vem me ligando, passando os e-mails, recados de amor Vem me fechando, buscando e me achando, em todos os lugares que eu vou E será que você não se toca? Não quero mais te dar resposta Não me liga, eu tô Tô na caixa postal e não adianta mais me telefonar Abriu a porta e me mandou embora Abriu a porta e me mandou embora Se liga, não me liga, vai embora Eu tô na caixa postal e nem tô online, não tô no PC Twitter, Facebook, eu não quero saber Se não me deu valor, então pode sofrer Eu tô na caixa postal e não adianta mais me telefonar Abriu a porta e me mandou embora Abriu a porta e me mandou embora Se liga, não me liga, vai embora Eu tô na caixa postal e nem tô online, não tô no PC Twitter, Facebook, eu não quero saber Se não me deu valor, então pode sofrer Eu tô na caixa postal Tô na caixa postal Tô na caixa postal e não adianta mais me telefonar Eu tô na caixa postal e não adianta mais me telefonar Obrigado.